E aí galera voltamos com mais um vídeo aqui dessa vida pra mostrar o X-Men vs Street Fighter. Não galera, não é... não é a versão do fliperama, nem do Sega Saturn, nem do Prestige, não, não é. Entendeu? É a versão do Super Nintendo, é isso aí galera, vocês ouviram bem do Super Nintendo. Que merda, hein? Sabia não? Quer dizer, os cara, os hackers não concordam, tipo assim, não adiantava. Se tinha no fliperama ou no Playstation na época, tinha que sair pro Super Nintendo. Mesmo que não oficial, ia sair de qualquer jeito. Galera, pra mais conteúdo desse porte aqui, galera, se inscreva no meu canal e acompanha nossos vídeos. Vamos junto? Vamos dar uma conferida aí. Temos o modo arcade, o modo... modo versus. Vamos lá, o modo arcade mesmo, né? Cara, esse menu aqui, galera, ele tá parecendo com o menu do outro jogo que nós mostramos pra fliperama já no canal, né? Cara, eu geralmente no fliperama, eu gostava de jogar ou com o Ryu ou com o cicloco. Eu vou jogar com o cicloco pra mim, pra me ver, vamo lá. Bem, o som é idêntico. Como assim, velho? Tô eu? Mano. Eu não tô conseguindo mandar nada. Ah, soco, achei o soco. Nossa, a manhã tá dando especial sem precisar. Hori UGG. Eu tô tentando bater nela, eu não consigo, velho. Caraca, mano. Pelo amor de Deus, vamo lá. Quero mandar magia. Ah, achei a magia. Nossa, especial sem querer, velho. Bem, vou ficar pelando, velho. Só lamento. Mano, a jogabilidade falou de funcionar, velho. Ah lá, o boneco paralisa, mano. Eu acho que tu tem que usar energia. Você não pode usar muito, tá ligado? Tem que usar no momento certo. Nossa, velho, acertou. Cara, não adianta. Você se esforça pra... Nossa, mano, e dois seguidos? Como assim, velho? Cara, não me pergunte como eu fiz isso, que isso foi completamente inlógico, mano. Ah lá, o boneco pode responder. Agora voltou a responder, tá vendo? E quando volta a responder, ele vem em dobro, mano. Eu mandei uma magia dupla. Ah lá, o boneco para de... Caramba, agora eu acho que... Mano, eu acho que... Eu não tenho certeza não, mas eu acho que cada personagem se mexe... Ó, mandei o meu poder. Eu acho que ela não pode mandar o dela, ó. Não sei, velho. Eu não tô tentando decifrar a jogabilidade desse jogo, mano. Ah lá, o barbado parou, ó. Ó, pode ver, o barulho do controle, ó. Tô mandando a magia, não sai, mano. Mas ganhei. Mas eu posso tirar onda que eu ganhei, entendeu? Vamo lá. Ciclápis vs Ciclápis, vamo lá. Cara, eu tô tentando mandar uma simples magia. Eu não quero mandar especial, nem mandar horiúdo. Só magia, só quero... Ó. Ah lá, não sai nada, velho. Mano, não tem defesa. Ah, mano, o jogo tá trolando. O jogo tá trolando, mano. Mano, agora saiu sozinho, mano. Dá pra tu entender um troço desse? A jogabilidade se atrasa. Mano, a jogabilidade tá muito... Mano, isso aqui é... É tristeza, cara. Tu pega um jogo... Mano, tu vai comprar um jogo pra ser feliz, tu vai ser... Tu vai ficar triste, velho. Isso aqui é um insulto com um cara que curte jogos de luta. Olha lá, o boneco tá indo pra frente, eu tô indo pra trás, mano. Como assim? Mano, a jogabilidade é completamente aleatória. Você bota pra frente, o boneco vai pra trás. Você bota pra trás, o boneco manda magia. É muito louco, velho. Isso aqui dá tristeza, mano. Pra mim, sou amante de um bom jogo de luta, velho. Isso aqui, mano. Olha lá, não sai nada. Não sai o Horyug, mano. Ah, sai agora num especial. Não sei como, mas sai o Horyug só agora. Ah, comando de voz. Mas agora que tem dito, tem que pedir o golpe, velho. Cara, eu tinha o chapéu pros hacks, velho. Eles têm uma boa força de vantagem. Fazendo um joguinho desse... Assim, do zero, mano. Deve ser muito trabalhoso, mas... Pô, velho. Não rola, não rola, mano. Não rola. Pra Super Nintendo não rola, velho. Como assim, eu perdi? Como assim? Vamos tentar de novo, velho. Tentar diminuir um pouco. Não, não. Seria demais, né? Diminuir a dificuldade aí, cara. Calma aí. Porra, tá no... Nossa, tava em quantas estrelas. Nossa, tem bastante estrelas. Vamos botar no máximo. Só pra ver qual é a apelação. Eu acho que aquela estrelas nem serve de nada, mano. Deve deixar o jogo mais rápido. Tendo um nível mais difícil agora. Vou botar o Ken agora pra não ter erro, né, mano. Mano, os sprites do personagem são bonitos, mano. Nossa, como assim, velho? Mano, como assim? Mano, ela bugou a tela. Nossa, velho. Nossa. Ih. Ih, achei um macete. Se sai pelo menos um chute... Não sai chute, cara. Aqui, ó. Só tem soco, velho. Não tem nada. Olha lá, mano. O jogo é muito bugado, velho. Perfeito, mano. Pô, se eu tivesse comprado essa fita pro Nintendo, eu acho que eu... Sei lá. Eu acho que eu teria matado o vendedor, velho. Ó pro Derman. Pô, são dois adugos. Nossa. Meu moleque acordou do nada. Olha o especial. Que bizarro, velho. Só o meu, só o meu. O meu não pega. Não adianta, mano. Não adianta sair. Não adianta sair. Ó, se eu ficar abaixado aqui, ele me acerta. Acerta sim, mano. Já era, velho. Já era. Vou parar, vou parar. Isso aqui é muito... Tô triste, velho. Eu botei o jogo pra me ficar feliz. Eu tô triste. Entendeu? Isso aqui não dá não, mano. Dá não. Desculpa. Sei que os hack aí fazem esses jogos aí. Tem um trabalhão. Mas, mano. Na moral, velho. Que isso, mano. Dá não. Galera, vou fechar por aqui. Não aguento mais jogar um round isso aqui, mano. Não aguento, velho. Olha lá. O rio e coisa apertando a mão. A cuequinha do cicloto tem nem volume, velho. Galera, deixa quieto, velho. Deixa quieto. Dá mais conteúdo aí. Se inscreve no canal e acompanha nosso vídeo. Falou. Deixa o joinha. Até o próximo. Deixa nos comentários o que você achar desse jogo. Que vocês teriam coragem de comprar a fita. Nem que seja pra guardar. Porque essa fita deve valer alguma coisa hoje em dia, né, velho. Ou pra jogar. Ou se se riscaria a jogar um contra. Acho que um contra ficaria maneiro. Contra um amigo, né. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Falou. Tchau. 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 Tchau.